Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, muita data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, sim, com Natália, Natália, Natália. E a família, e da alegria, e da mamãe, e da papai, e do povo lindo. O que é isso? PKXD! Mamãe, tamo tamo, o aniversário da Natália! Como é que ele tá fazendo? O menino. Esse. É. Ele tá fazendo assim. Uhul! Estamos a rouba do tudo. PKXD, PKXD. PKXD, uhul! E o seu chão é o painel. É o painel, tá ficando bonito? Sim! Tá gostando? Sim! Show! Olha a fábrica. A fábrica? O painel. Hum, que giro. É que é um pétil, meu chão. O aniversário novo. Viva! Esse ano, eu faço, quantos anos? Faço seis. Enquanto tudo acontece, tem uma criança em cima da minha cabeça. Isso não é malena. É. Manoel. Manoel. Olha pra frente. Eita. É. É. I. Natália tem cinco anos. Eu tenho cinco anos. Eu tenho cinco anos. Eu tenho cinco anos. Seis. Seis anos? Eu tenho seis anos. Eu já tenho outra mão, já. Seis anos? Olha. E Manoela, tem quantos anos, Manoela? Quatro anos. Tem quantos anos, você? Você? Aí, tu acha que eu sou um sofá, Manoela? Tu acha que eu sou um sofá? Dois. Eu tenho dois. Dois. Enchei os balões, vai, Natália. Prepara pra soprar. Ela vai soprar muito forte. Um, dois, três e sopra. Uh. Tá bom. Tá bom. Malheira. Chuta. Faz o gol do Flamengo. Prepara o chute. Faz o gol. Eita, mais um gol com a mão de Maradona. Faz com os pés. Gol. P, K, X, D. P, K, X, D. Aqui vai ser a competição de assistência já já. Espera as crianças chegarem. Espero que eu até o tapete. As crianças brincarem aqui. Aqui tem a outra parte, com as bolinhas, com a cabaninha, que foi o presente do Natal. Essa é uma das partes de lazer. E aqui a outra. Já tá aqui. A Natália tá super animada. Mas isso aqui é a organização. A segunda parte. Já tá aqui os balões. Papai, eu não tô ouvindo a música. Não tem música? Lá na sala? Quer cantar mais música? Quer dançar mais? Quer que o papai coloque a música do aniversário pra você? Não. Escolha lá. A Natália já desistiu das músicas do aniversário, que é Just Dance. Que ela adora isso. Você vai dançar a música e tem que pular o anúncio. Eu sei. Vai. Mais um. Tem dois. Um. Dois. Não toca na tela. Vamos lá. Passou. Vai dançar. Just Dance. Dois. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou pegar, 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 eu vou pegar. Salgadinho veio de onde, Bezão? Lá da Pequenas Delícias aqui de Viana do Castelo. De Viana também. É tudo de Viana. Tudo de Viana. A galera de Viana tá dando show aqui, a verra tá ali querendo comer. Querendo ser ela tá de novo. Depois já tira essa mesa daqui perto da verra, senão ela vai comer tudo. Quer salgadinho? Eu posso comer um? Tudo da Natália. Provou empadinha. Provou empadinha. Eu vou tomar isso. Esse é uma coxinha, vai. Bom demais. Delícia. Muito grande. É muito grande? É. Pôs entrar também, hein? Pôs entrar também. Eu só tô a dizer que eles são um bocado grande. É um bocado grande. Tenho aqui uma perna de lamburneca. Deixa eu ver. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Tá brincar. Tá brincar. Já é demais. A Dani e o Leonardo. A Dani e o Leonardo. Eu achei que era duas crianças. Foi. Eu tenho um destes. Eu tenho um destes. Você tem um destes, Leonardo? Sei. Não pegar as chifras. Ô, Teresa, você tá fazendo o que, Teresa? As fotinhas? Depois elas começam a usar. Vai levar as fotos embora, Teresa? Pra você? É? Uma prendinha? Olha a gente mais nova. Só eu. A gente não viu. A melhor amiguinha da Natália da escola, a Dani, tá aqui hoje, estão brincando. Tá ali a Tereza. Tereza, Terezão. Tereza, Tereza hoje tá tímida. Tá morrendo de vergonha. É porque o povo da escola fica vendo Tereza, ela fica com vergonha. Olha, o povo da escola é de Lanhezes. Tereza, Tereza, Tereza. Passa pro Bastardinda. Passa, passa. Passa, galera. Eita. Uhul. Passa, passa. Passaô? Passa, passa. Passa, passa. Parabéns a você Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, sim, um Natália, Natália, Natália Solta um pouquinho esse copo de refrigerante Olha, dá aqui pro tio Sorriso, sorriso Dá um sorrisão, um sorriso bem bonito Bora, Pedro, sorriso Batei, tá quase um sorriso Take me anywhere that you want I don't even care if we come back again I like the ball 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 E agora é só no amor. Já no finalmente, agora aqui, vendo os presentes, ó. Eita, que é o presente da Tereza. Eu quero pintar. Eu quero pintar. Você vai pintar tudo. É, pintar. Olha, espera aí. É pra fazer os chumos, ó. Vê? Faz com caneta por aqui. Você gosta, Natália? Olha, olha. Você tem que fazer com caneta. Falta um presente. Qual é o presente que falta? O que você mais queria? Um celular. Será que você vai ganhar o celular? Vai ver o avó e vai ter um presente bem grande. A vovó vai trazer um presentinho pra você. Mas tá muito grande, eu acho que não é um celular. Vamos descobrir o que é. O que será que é? Deixa eu ajudar a abrir. O que será que é? Vamos abrir. O que será que é o seu presente? O que será? Não, isso aqui não é a caixa de celular. Não, é muito grande. Todo mundo tá vendo que é uma caixa muito grande. Será que não vem o celular da Natália? Não. Vamos ver. Vamos ver. Estamos abrindo aqui, ligar. Para Natália jogar. Você é bonitinho. Eu tô ligando pela primeira vez. E acabou. Olha a tua festinha. A nossa festinha acabou. Você gostou do seu aniversário? Sim. Amanhã, 5 dias, 6 anos. Seu segundo dia de 6 anos? E de 7 anos vai ser festinha de quê? Conta pro papai. Uma de borboleta. Da borboleta. Que legal. E você gostou dos amiguinhos aqui? Sim. Mas não é o meu colarinho aqui. Duvida da escola não. Faltaram alguns, não foi? Mas não tem bom. Depois a gente faz uma festinha com todo mundo, tá bom? Manda um beijo pra todo mundo. Pra todo mundo mandando parabéns. Fala assim, muito obrigada. Muito obrigada. Não é, Marela? Tá brincando também? Então vai puxar toda a boca toda cheia de bolo. Beijão, vem me ajudar aqui. Pegar aqui, Marelin, enquanto eu termino o vídeo com a Natália. Talinha, vai terminar só o capítulo de hoje. Nunca deixe de sonhar, mas deixa o quê? E já se inscreve hoje. Que tem vídeo. Quando é que tem vídeo no canal? Quando é que tem vídeo no canal? Todo dia? Sim. Todo dia. Beleza? Então esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Sejam todos um ótimo dia. Tá quando? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou do seu aniversário? Sim, amanhã eu sei que eu tinha seis anos. Seis? É o segundo dia de seis anos? E de sete anos você fecha em de quê? Eu sei que eu tinha esco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.